olá brasileiros brasileiras irmãos e irmãs tudo bem bom vamos fazer assim aqui nosso vídeozinho curto porém direto objetivo é o seguinte então você viu aí a semana que passou o presidente convocando o país para um jejum tá certo eu não quis fazer esse vídeo antes e nem no dia de ontem né que foi pedido para fazer no vídeo de ontem é esse tal jejum eu não quis fazer esse vídeo para que para não dar a entender alguém que eu quero destruir a fé o objetivo das pessoas de fazer jejum para nos libertarmos né dessa praga dessa maldição aí né dessa desse evento do vírus que tá que é uma lástima né bom primeiro quero dizer o seguinte o que eu vou falar aqui não é nem vinte por cento do que eu falei neste videozinho aqui tá vocês deixa eu deixa eu colocar aqui nesse vídeo aqui ó o verdadeiro jejum aqui ó são 36 minutos eu falo um pouquinho antes de entrar no no tema propriamente dito eu eu dou uma descorrida lá no nosso no meu canal para ver os comentários e tal tudo mais depois eu entro então eu aconselho você entra nesse vídeo você que não assistiu ainda assiste esse vídeo detalhadamente você vai entender o que é realmente o verdadeiro jejum e porque as pessoas se enganam como o próprio presidente da república pedindo para a nação jejuar e muitos foram nessa conversa é óbvio né não quero eu não quero dar a certeza porque não tenho prova de nada mas é óbvio que algum líder religioso pediu a ele olha peça a nação para jejuar e tal né bom o que eu quero trazer para vocês está no livro de Isaías capítulo 58 e vamos ver qual é o verdadeiro jejum que Deus espera da gente tá certo então capítulo 28 58 de Isaías diz assim segue aí na sua Bíblia se você quiser ou segue aqui tá verso 1 clama em alta voz não te detenhas levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados todavia me procuram cada dia tomam prazer em saber os meus caminhos como se fossem um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus pedem-me juízos retos tem prazer se chegar a Deus porque temos nós jejuado dizem eles e tu não atenta para isso porque temos afligido as nossas almas e tu não sabes eis que no dia em que jejuais prossegue prossegue na vossas empresas e exiges que façam todo o vosso trabalho verso 4 eis que para contendas e rixas e jejuais e para ferir-lhes com o punho iníquo jejuando voz assim como hoje a vossa voz não se fará ouvir no alto olha agora o verso 5 é aqui que nós temos que nos atentar ó verso 5 seria esse o jejum que eu escolhi ou sabe que o Deus tá dizendo por acaso eu foi isso que eu pedi pra vocês que vocês ficassem de barriga vazia e ele explicam né mas assim que vocês ficam de barriga vazia vocês se batem né se xingam os donos de empresa exploram seus funcionários e ele no verso 5 diz assim ó seria esse o jejum que eu escolhi o dia em que o homem aflige a sua alma consiste por ventura inclinar o homem a cabeça como junco e estender debaixo de si saco de cinza chamarias tu a isso jejum o dia aceitável do senhor ele tá fazendo isso que eu pedi pra vocês fiquem assim ó curvado com fome foi isso mas aí ele diz o que que ele espera da gente né olha verso 6 acaso não é esse o jejum que eu escolhi agora ele fala acaso não é isso que eu pedi pra você o jejum que eu quero de vocês não é isso no verso 6 que solte as ligaduras da impiedade que desfaça as ataduras do jogo e que deixes ir livre os oprimidos e despedaços todo o jogo porventura não é também verso 7 que repartas o teu pão com o faminto olha o jejum que ele pede não é que deixe de comer é que dê de comer veja o verso 7 porventura não é o que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa e assim vai aí depois você termina de ler aí ou então vai lá no no vídeozinho que eu que o vídeozinho não vídeo meio extenso 36 minutos mas do assunto em si é bem menos deve ter uns 16 minutos 17 minutos porque eu fico lendo as postagens que fazem sobre os meus vídeos né e alguém pode trazer passagens né do nosso salvador dizendo que essa caça de demônio só sai com jejum cinza lá tá explicando eu quero deixar claro pra você o seguinte quando você ver o nosso salvador dando algum apoio a esse tal jejum o nosso salvador fazia igual paulo esse paulo se fez de romanos de grego de tudo para ver se ganhava alguns já que a cultura dos hebreus era uma coisa que irá contra a mão do que o criador tinha pedido através da boca do profeta então o nosso salvador fala assim ó então se você quer jejuar então não fique demonstrando para as pessoas que que você jejua que você está que você isso certo ele não dá apoio ao jejum ele tá falando o seguinte já que vocês estão agindo errado jejuando não sejam suntuosos orgulhosos dizendo olha eu faço o jejum e tal tudo mais tá certo meus queridos legal é um vídeo curto para dizer que quanto o nosso o nosso presidente está errado e pedir jejum para a nação e quanto a nação está errado em fazer jejum não é isso que o criador pediu tá bom um abraço e até o próximo vídeo